Donald Trump bate votação recorde nas primárias em Iowa, se consolida como o candidato preferido dos republicanos e muito provavelmente, digo pra vocês, deve vencer as eleições americanas. A força e a popularidade dele demonstrada em pesquisas e demonstrada em votação é realmente surpreendente e essa eleição primária, essa primeira votação nessa eleição primária já é histórica por ter batido com folga um recorde que antes tinha sido firmado no ano de 2000 por George W. Bush. Além disso, teve a divulgação de uma espécie de programa de governo, um manifesto bastante ambicioso assinado não só por Trump, mas também por outros pré-candidatos à presidência da república pelo partido republicano e eu vou falar sobre tudo isso aqui muito brevemente pra vocês, logo depois que vocês clicarem aí no sininho pra receber as notificações do canal, se inscreverem, deixarem o seu like, compartilhar esse vídeo e lembrando que sou pré-candidato à prefeitura da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com esse projeto de enfrentar a maior batalha eleitoral que nós teremos em 2024 contra as esquerdas, contra o PT, contra o PSOL eu peço que você se cadastre aí no projeto Muda São Paulo, em que eu tô rodando toda a cidade de São Paulo conversando com os moradores, conversando com os comerciantes, conversando com as associações mostrando os problemas da cidade, levando soluções pro plano de governo e escutando contribuições pro plano de governo também escutando muito mais do que falando, que eu acho que esse é um papel fundamental principalmente pra um político que tá na fase de formulação, apesar da fase final ainda na fase de formulação de plano de governo, é escutar e não tirar de maneira arbitrária ideias da própria cabeça pra impor pras outras pessoas, mas sim governar da maneira com que as pessoas esperam, desejam resolver os problemas que as pessoas vivem em vez de inventar problemas da minha própria cabeça pra impor soluções também tiradas da minha própria cabeça, como infelizmente é a prática e é o costume da política tradicional brasileira. Muito bem, o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês é que o Trump conseguiu essa vitória recorde no estado de Iowa, fazendo com que as alternativas republicanas praticamente não tivessem já a partir dessa primeira votação e a perspectiva pras próximas votações é que esse sucesso do Trump se repita, então já essa primeira votação das primárias republicanas demonstra que as alternativas, principalmente a principal alternativa é Ron DeSantis, que é um político, um governador já bem consolidado no partido republicano que ganhou popularidade nos últimos tempos. Pessoalmente, eu acredito que seja, e isso é um tema pra um outro vídeo, mas eu acredito que ele seja um candidato melhor do que o Donald Trump, porém é muito difícil bater a popularidade no sujeito que já foi presidente da república e que com todos os seus defeitos é extremamente carismático e possui um discurso muito poderoso. A vitória, pra vocês terem uma noção, nessas eleições primárias, pra quem não sabe, os Estados Unidos possuem a tradição muito forte. Aliás, é bom explicar uma coisa sobre a política norte-americana. Não existem apenas dois partidos, existem vários e vários partidos. É fácil abrir um partido nos Estados Unidos. A grande questão é que o modelo eleitoral norte-americano, o voto distrital, ele que é basicamente você elege deputados por pequenos distritos e não por um grande distrito, né? O Brasil tem um sistema de grandes distritos, né? Então, 70 deputados federais disputam em todo o território do Estado de São Paulo, né? Nos Estados Unidos, se a gente fosse fazer um paralelo, o Estado de São Paulo seria dividido em 70 distritos, 70 territórios, uma população muito parecida, né? Entre um distrito e outro e cada parlamentar representaria um distrito diferente. Esse sistema, mesmo quando você tem muitos partidos políticos, ele faz com que, naturalmente, dois ou três partidos políticos tenham mais força, tenham mais representação no Congresso Nacional. E é exatamente isso que acontece nos Estados Unidos. Apesar de você ter vários partidos políticos, inclusive partidos que conseguem eleger governadores, partidos que conseguem eleger senadores, partidos que conseguem ter muita relevância em eleições estaduais, os de relevância nacional são os que nós conhecemos, o Partido Republicano e o Partido Democrático. E justamente por serem os dois partidos mais relevantes, são partidos muito grandes e são partidos muito mais plurais do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Aliás, no Brasil a gente está acostumado com essa esculhambação de partido político que não tem ideologia nenhuma, né? Não é como se tivesse um grande embate de teses dentro dos partidos brasileiros, né? Você tem muitas vezes só uma agremiação de interesses. Pois muito bem, nos Estados Unidos, então, você tem esses dois partidos. De maneira geral, o Partido Republicano representando a direita e o Partido Democrata representando a esquerda. Claro que há variações, há colorações ideológicas em que, por exemplo, um Estado tradicionalmente mais republicano vai ter candidatos democratas mais à direita do que um Estado tradicionalmente democrata. E, por sua vez, um Estado democrata tende a ter candidatos republicanos mais à esquerda, né? Ou seja, os representantes desses partidos se adequam muitas vezes à realidade política local. Então, não é impossível você encontrar um republicano que esteja mais à esquerda do que um democrata, nem um democrata que esteja mais à direita do que um republicano, dependendo do Estado de origem desse candidato. Eu me lembro, salvo engano, era uma eleição pra governador num Estado extremamente armamentista nos Estados Unidos, extremamente direitista, extremamente republicano, e que a grande propaganda do candidato ao governo do Estado, salvo engano, do Partido Republicano era de que o candidato adversário era um candidato que não era contra o direito de portar armas, mesmo porque no Estado que eles estavam disputando seria absolutamente inviável uma candidatura de alguém que fosse desarmamentista, mas defendia um controle mais rigoroso de quem pode e quem não pode portar armas, né? Então, o candidato republicano explorava muito esse demérito eleitoral, por assim dizer, essa deficiência eleitoral do candidato democrata, falando que ele era contra as armas, que ele não entendia de armas, que ele era contra o direito à legítima defesa, etc. E eu me lembro, vocês podem pesquisar depois dessa campanha no YouTube, foi uma campanha muito bem feita, na minha avaliação. O candidato democrata, né, era um veterano de guerra, e o que, né, as forças armadas nos Estados Unidos são muito respeitadas, os veteranos de guerra são muito respeitados, têm direito à fila preferencial, são sempre ovacionados antes de jogos, né, de NBA, antes de jogos de hóquei, enfim. Há um apreço grande pelas forças armadas e para quem presta serviço às forças armadas americanas nos Estados Unidos, e ele era um veterano de guerra, e aí a propaganda dele era basicamente ele vendado, uma venda nos olhos, montando um fuzil. E enquanto ele montava o fuzil, ele falando, olha, tem muita gente que fala sobre armas, mas que não tem a menor noção, não entende o que é uma arma, não entende o que é servir a sua pátria, não entende o que é matar uma pessoa, não entende, enfim, não sabe sequer dar um tiro, nunca deu um tiro na vida, e aí ele termina com a arma já montada, né, eu sou veterano de guerra, eu sei muito bem o que é portar uma arma. Óbvio que vai ter algumas imprecisões aqui, porque faz algum tempo que eu vi essa propaganda, mas era basicamente isso, só para dar um pouco uma ilustrada de como funciona essa dinâmica da política americana, principalmente nos Estados, né. Então, como tem dois partidos grandes, existe uma fase pré-eleitoral que se vê em pouquíssimos partidos aqui no Brasil, e claro, com muito menos atenção, relevância, importância, cobertura da imprensa, acompanhamento popular do que se tem nos Estados Unidos, que são, existe o processo das prévias eleitorais, né, ou seja, pré-candidatos, né, para colocar numa linguagem aqui da política eleitoral brasileira, disputam a nomeação daquele partido, né, para ter o apoio de todo aquele partido, de toda aquela estrutura, e ser um candidato competitivo, né. Então, antes de disputar a eleição, você disputa prévias contra outros pré-candidatos do seu partido, para saber quem é que todo partido, no final das contas, vai fechar a questão e vai apoiar, né. Resolvidas as divergências internas, de qual vai ser a pré-candidatura, lança-se aquele candidato e tá feito, tá resolvido. Evidentemente que Biden deve ser o candidato democrata, apesar dele já estar bastante debilitado, né, em saúde, né, a própria sanidade mental é colocada em questão pelo próprio Trump e por outros candidatos republicanos, os próprios democratas demonstram preocupação em relação à saúde do Biden. Ele deve ser, por já ser o Presidente da República, o candidato aí do Partido Democrata, então a indefinição estaria no Partido Republicano. Porém, essa indefinição já parece praticamente trucidada, porque nessa primeira votação, e ai ó, Trump, com 95% dos votos contados, teve 51% de apoio. E o recorde, o recorde é de mais de 20 anos atrás, de George W. Bush, que teve 41% dos votos, ou seja, 10% a menos do que o Trump teve no ano de 2000. E a diferença também do Trump pro segundo colocado, que é o governador de Santos, ele teve 21,2% dos votos, a diferença foi de praticamente 30 pontos percentuais. Nunca houve essa diferença tão grande, tão brutal entre um pré-candidato republicano e outro pré-candidato republicano. E daí, um documento que tem gerado bastante barulho na política americana, é justamente esse plano, que eu vou falar assim muito, mas muito, mas muito, rasa e superficialmente aqui pra vocês, porque é uma coisa extremamente robusta, salvo engano são 900 ou 840 páginas de projeto, mas eu vou trazer aqui os pilares principais pra vocês, inclusive aí opinarem nos comentários o que vocês acham dessa definição de prioridades que foi assinada pelo Trump e por outros pré-candidatos. Não é um projeto único e exclusivamente do Trump, né? Outras figuras do Partido Republicano também endossaram. E é justamente esse plano ambicioso, baseado em quatro pilares, que eles têm chamado de quatro premissas conservadoras, né? O primeiro ponto é restaurar a família como peça central da vida americana e proteger nossas crianças. Um reconhecimento de que há, nos Estados Unidos, uma crise familiar, destacando a importância do papel paterno, combatendo o progressismo woke, né? Que tanto combate a figura paterna, o patriarcado e por aí vai, né? Há propostas específicas como eliminar penalidades no casamento em programas de bem-estar, em programas sociais, ou seja, se você, quando casa, deixa de receber determinado benefício social ou seu benefício social diminui, o plano, né, do Partido Republicano é fazer com que essas penalidades não existam mais. Ou seja, se você recebe um programa social, sua namorada recebe um programa social e vocês se casam, vocês não vão ter nenhum corte nesse programa social, os dois vão continuar recebendo o mesmo valor. Basicamente, superficialmente, é isso que está sendo dito. Inclusive, uma revisão da legislação tributária, e aí eu não sei como é que eles vão fazer isso especificamente, mas eles falam em rever a legislação tributária para fortalecer a estrutura familiar. Desmantelar o estado administrativo e devolver o autogoverno ao povo americano. A busca por um governo federal menor, mais alinhado com a intenção constitucional original, ou seja, voltar as raízes à origem dos pais fundadores, os constituintes, por assim dizer, né, da constituição americana, que é bastante enxuta e que previa, né, mais direitos negativos, né, ou seja, aquele direito que para você ter, na realidade, o estado não pode intervir na sua vida, né, como previsto constitucionalmente o direito da busca pela felicidade, previsto na constituição americana, né, da liberdade, da vida, do direito de portar armas, ou seja, é um direito em que o estado, para você ter esse direito garantido, o estado não pode se meter na sua vida, né, por isso chamado de negativo, porque trata-se de uma não atuação, de uma omissão, né, de uma não ação do estado em relação a você, para você ter esse direito. Vocês podem dar uma pesquisada, mas é claramente uma antítese do chamado Green New Deal, né, que é proposto aí pelos democratas, né, é uma bandeira aqui, uma parlamentar específica, que aliás, a gente precisa prestar muita atenção nessa mulher, porque ela, eu não tenho a menor dúvida de que um dia vai ser uma candidata competitiva à presidência dos Estados Unidos e representa uma renovação na esquerda americana muito poderosa, que é a Alexandria Ocasio-Cortez. Ela fala muito sobre isso, é uma deputada muito famosa, muito conhecida, e que eu acho que tem uma pessoa para a gente ficar atento, ficar de olho, porque tem um potencial de fazer crescer a esquerda americana e influenciar a esquerda mundial muito grande, né. Já já as práticas, os vídeos, a maneira de se comunicar dela vai chegar na esquerda brasileira e a gente tem que estar preparado para saber rebater. Uma pessoa para a gente ficar atento, tenho ficado atento nela já há alguns anos e acho que mais alguns anos ela desponta aí para cargos maiores, para sair para o Senado, para ser governadora, tá. E essa agenda, muito vocalizada por ela, do Green New Deal, né, ou seja, uma intervenção estatal, um investimento público, até com endividamento público muito baseado em soluções verdes, por assim dizer. E energia renovável, energia sustentável, enfim, um crescimento, né, a tese deles, né. Entenda que eu estou vocalizando isso, não estou defendendo isso. Eu estou dizendo qual que é a tese deles. A tese deles é basicamente, de grosso modo, um investimento público com endividamento, né, com impressão de dinheiro, todo baseado em soluções verdes, em energia renovável, em sustentabilidade. Mas assim, quando eu falo do endividamento, quando eu falo do investimento público, eu estou falando assim, na casa de trilhão, estou falando do negócio colossal, que é uma política que tem sido, em parte, levada em frente pelo governo Biden, né. A assegurar o direito individual concedido por Deus de desfrutar das bênçãos da liberdade, promoção de políticas econômicas pró-crescimento, incluindo reformas tributárias e regulamentares, ênfase na liberdade religiosa de expressão e de reunião, que a gente sabe que é muito tolida pela cultura do cancelamento. Nos Estados Unidos, você chega nas universidades, chegou ao cúmulo de você nos Estados Unidos, que é um lugar em que a liberdade de expressão é levada à sua máxima potência, você ter um ambiente acadêmico, né, você ser proibido de falar várias coisas, porque você é taxado como machista, racista, homofóbico, só por ter uma opinião sobre uma política pública, e você ter chamados safe spaces, você ter lugares seguros, uma espécie de, como se fossem parlatórios, em que, lá naquele lugar, você tem a sua liberdade de expressão constitucionalmente assegurada, e você pode falar o que você quiser, mas fora daquele lugar, né, daquele cantinho restrito para você usar a sua liberdade de expressão, você não pode usar a sua liberdade de expressão em sua plenitude, né. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um dos pontos, né, visados, atacados aqui por esse programa republicano, né, essa questão da liberdade de expressão, da liberdade de reunião, com a defesa intransigente dos direitos da primeira emenda. O vídeo já tá ficando muito longo, então eu vou falar pra vocês o seguinte, eu ainda tenho, mesmo de maneira muito superficial e resumida, eu ainda teria mais coisas pra falar, mas acho que vai ficar muito grande mesmo o dia, então eu vou falar pra vocês, de fato, se vocês se interessarem, acharem que vale a pena eu me alongar mais, eu me aprofundar mais nesse assunto e trazer pra vocês, já que a política americana influencia a política mundial, o Brasil não é diferente disso, é um parceiro comercial e diplomático importantíssimo pro Brasil e os Estados Unidos, então gostando ou não dos Estados Unidos é fundamental, né, que a gente saiba o que está acontecendo lá e conheça o plano do que, na minha avaliação, muito provavelmente será o próximo presidente da República dos Estados Unidos. Então eu vou pedir pra vocês comentarem aí e compartilharem o vídeo, dando um bom número de visualizações e comentários com curtidas falando que querem que eu me aprofunde mais nesse programa e eu faço mais vídeos falando sobre isso. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.